Olá pessoal tudo bem só estou aqui molhando as plantas um pouquinho aqui de casa para não ficar sem fazer nada e aí pessoal tudo bem com vocês tô dando uma olhadinha aqui nas plantas pessoal que eu gosto de cuidar das plantas e e a finalidade desse vídeo hoje pessoal é falar para vocês que eu já estou bem graças a Deus estou liberto é em nome de Jesus as coisas vai voltar ao normal pessoal e vou lutar para mim sempre tá botando vídeos como eu vinha botando para vocês a graças a Deus pessoal eu tô bem viu tô aqui dando a cuidado aqui das plantação porque eu gosto muito de planta como você sabe né não te sabe é isso aqui ó é isso aqui pessoal aqui uma brinjela chega perto e aqui é brinjela pessoal para quem não conhece aqui é brinjela eu acho que é brinjela ela é um a brinjela ela é ela é escuro né ela ela é comprida e escuro essa daqui não essa daqui é da cor de um ela parece o giló porém é né é uma espécie bem grande que é desse tamanho assim ó pessoal aqui ó quem tá aqui aí quem tá aqui aí quem tá aqui vem cá vem vem cá você de onde rapaz coisa linda vem cá vem 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 aqui aqui é meu amigo é meu amigo vem ó cia entendeu pecou né我們 cê nem vem cê é meu amigo cattle e centers aqui vai cair também ó é ó mais agora cair os vozes vai sabe cê bilhãoō aqui ó aí eu soube sebe sabe viu e quando vier ou como vai ficar ainda tá aqui que scriptures vai dizer porque segura ele não queria hein quê Kiko e milhões de essa aqui já tá boa só que os eu acho que é os pássaros que tá comendo ela coisa boa na porta de casa ó isso aqui chama-se jaca de pobre você conhece aqui? é jaca de pobre é conhecido aqui na nossa região por esse nome jaca de pobre servido? dá um pouquinho minha amiga aqui ó aqui vai te ver calma nego vem meu nego come toma come é gostoso quer não? quer não? deixa pra mim é bom que sobra pra mim ó gente quando ele der esse buraquinho aqui ó aqui você dá pra você saber se ela tá estragada ou não tá vendo? aqui umas brocas umas lavazinhas que estragam aí dentro fica desse jeito aqui ó tá vendo? ela entra e faz isso aqui ó ela consegue destruir por dentro aqui eu vou tirar os galhos aqui ó então os galhos ali essas folhas aqui tá tá feia eu vou arrancar elas eu vou arrancar porque pra ele desenvolver mais você deixa você tira você tira mais velho e deixa mais nova aqui ó e deixa mais nova aqui ó isso aqui é a minha folha pode vir pra frente aqui ó aqui a galinha tá acabando com as folhas mais novas um galho ou seja ou seja aí as que não presta essas que tiver assim a gente joga tudo fora ó aqui ó aqui pessoal tem essas plantas aqui ó tudo na beira da estrada esse dia eu plantei um aqui eu não sei bem que planta é essa aqui não a pessoa tá confundindo ela com acerola mas não tem nada a ver não acerola semente da acerola tem cacto um espécie de cacto aqui isso aqui é uma flor eu não sei bem o nome dessa flor aqui não mas esse aqui vem de longe ó dá uma flor muito linda vermelho e amarelo quando ela estiver botando eu vou mostrar pra vocês e é isso aí pessoal aqui também tem um por aqui tem pé de maracujá aqui também pessoal a nossa porta aqui ó tudo na do lado da minha casa carregada aqui é do vizinho mas é nosso aqui quem tiver e tem até uma armadura aqui ó aqui ó aquela dali mesmo tá boa sabe que dessa vez agora não carregou igual a outra não entendeu dessa vez agora deu bem pouco essa aqui tá boa ó já tá no jeito de fazer o suco e essa daqui é eu não sei bem tem umas que chamam maracujá outra maracujina porque quando ela tá boa assim ela tá mole ela tá com a carta verde mas tá mole ó ó olha aqui outra aqui ó tem outra aqui dentro também olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui tem essa aqui ó olha aqui ó olha aqui ó pega lá vasilha lá que eu vou botar dentro da vasilha pega lá um prato com as coisas e aqui pessoal aqui na graças a deus aqui é fartura aqui se for pra tirar mais pessoal ainda acha mais ainda vai ainda conseguir daqui um dia vai dar muita pinha e aí rapazão tá aqui pessoal ó só degustando aqui da se divertindo na árvore aí ó quase que não dá pra ver se não dá pra ver né cadê olha aí pessoal tá vendo eu confesso que aí pessoal ele aí ó aí ó é manego ó manego ó manego lindo olha a coisa linda aí ó ele tá se sentindo à vontade aí ó tá soltinho aprontando tá aprontando né molequinho olha coisa linda chama a luguinha lá sai da vasilha coisa maravilhosa aí pessoal o vestido fica solto fica livre aí ó aqui ó fernando isso aqui daqui lá tá verde ainda mas tem outra lubinha recalma aqui minha lubinha maravilhosa né binha aqui pessoal minha cachorrinha minha cachorrinha maravilhosa inteligente né lubinha hein hein minha linda maravilhosa hein vem cá vem vem cá晚 vem briga vem cá sobe aqui vem sobe vem sobe aqui Vem, saiba aqui, tá químido Fernanda, tá químido Fernanda, tá químido Fernanda Pra dentro, vai pra dentro, pra dentro, pra dentro Vem, vem Olha pessoal, consegui ainda tirar, consegui essas daqui ainda Pra fazer um suquinho aqui, tá da hora Viu Fernanda, toma aqui E é isso aí pessoal, um dia bom, sozinho Hoje o sol por aqui vai esquentar, cadê o... cadê o... cadê o pitinho? Olha o moleque onde já tá É bicho danado, deixa aí na parada do oi pessoal Aí ó, vai, dá um beijo aí vai Vai, dá um beijo, dá um beijo na tela, vai É isso aí, vai Aí Aí É, aí Epa Ah moleque Isso é ousado pessoal, isso é ousado Aí ó Cadê? Olha lá ó Olha Olha que moleque é ousado pessoal Olha Olha Tá pra onde? Ó Ó Ó Vem monego, vem 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 cá Vem Sobe aqui, vem Vem, sobe Aqui pessoal Aqui pessoal, esse aqui é o meu chamego, nosso chamego É Calubinho Vai, sobe nas costas de lobinho aí Ê, vô, vem 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 Calubinha, vem Vem Pela aí Sobe aí Olha aí, a coisa linda aí ó O lombo de lobinha Aí ó Ai Vem Vem Bota Bora pra dentro Vem Sobe, vem Sobe Pessoal Pois é isso aí Eu fiz esse vídeo aqui pra dar uma satisfação pra vocês mais uma vez E Eu vou correr atrás de fazer uns conteúdos pra vocês pessoal Porque Esse dia Os vídeos tem sido muito longos um pro outro E meus vídeos, os vídeos passados vão mais falando sobre a minha pessoa Sobre Situação que eu me encontro Mas eu tô bem, viu pessoal É Deixa o seu like pessoal Se inscreve Compartilha por gentileza É Tem muitas pessoas que tá pedindo meu nome pessoal Pra enviar o link Mas não tá Não tá sabendo se inscrever pessoal Tô perdendo muito com isso Mas Vocês compartilham Meus vídeos Por gentileza Que esse vídeo é coisa simples pessoal Mas É coisa simples da roça É coisa Coisas naturais Coisas belas Coisas que Deus nos proporciona Pessoal Agradeço a Deus Agradeço a vocês pessoal Continue assistindo nossos vídeos pessoal Não esqueça Não esqueça de deixar seu like pessoal Que me ajuda muito Tá bom? Pessoal Em nome de Jesus Pessoal Eu quero ir rumo aos 100 mil 100 mil inscritos Mas pra mim Eu preciso de vocês pessoal Os inscritos tá pouquinho Mas é do pouco que cresce E eu conto com a sua contribuição Tá bom pessoal? Deus abençoe vocês Sinta-se abraçado por mim E até a próxima É meu camarada aí ó Olha lá aí ó Inova É meu nec Aí ó Tchau 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 Tchau